Olá, tudo bem? Eu sou o JH do Pássaro de Fibra, é um prazer estar falando para você e para milhares de amigos que têm dúvidas a respeito do manejo e na facilidade de criar o Trim Café. A gente está começando com mais uma videoaula e logo de cara eu quero pedir a você que se inscreva no canal, vire membro, porque quando você vira membro, você vai para o grupo do WhatsApp, lá você mostra o seu talento e a qualidade do seu manejo. É muito importante para nós que você compartilhe esse vídeo com amigos de todo o Brasil para que eles possam de uma vez por todas entender o segredo do manejo do Trim Café e fazer uma diferença na hora de tratar desse pássaro tão querido. Então, como eu disse para você, bicar a parede. Você acha que bicar a parede é normal? O seu Trim Café bica a parede da sua casa? Você acha que é normal? Pois é, hoje eu tenho uma videoaula para você e preciso que você fique atento a tudo que eu vou falar aqui. Se o seu pássaro está bicando a parede, esse comportamento é muito perigoso e nocivo para a saúde do pássaro. Vocês sabem, né? Coisas que eu falo aqui no canal que tem que ser sempre atentas, tem que estar sempre atento, né? É parede suja, não se deve colocar pássaro em cima de lixeira, porque tem as bactérias. Essas bactérias, e essas bactérias, pelo pássaro ser mais sensível, elas podem atacar de uma maneira mais agressiva. Isso aí é muito importante que você entenda. O local que nós colocamos os nossos pássaros pode ser sim, sem dúvida aí, a parte essencial dessa mexida. Você sabe por que é perigoso, pessoal? Porque através desses materiais que estão na parede da sua casa, o pássaro pode sofrer um problema de saúde ou até mesmo uma intoxicação. Sim, pelos materiais que é feito na casa. Então, eu estava um dia desses com um coleiro meu, que ele estava futucando o local do lado do prego, aonde pendura ele. Então, ele estava fazendo isso. Eu percebi. Eu passei uma massa corrida naquele local, tirei aquele prego dali e comecei a pendurar ele em outro local. Coloquei um grit mineral para ele e foi fácil. Com ele foi fácil. Mas, tem muito amigo que está pendurando o trinca-ferro nas paredes da casa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se a sua ave está com esse hábito de bicar a parede, é melhor você ficar atento, porque esse comportamento, ele é perigoso para a saúde do seu pássaro. E outra coisa, pessoal, prestem bastante atenção. Por que é perigoso? Porque esses materiais são químicos e eles estão aí na composição das paredes da casa da gente. Por exemplo, rejunte, reboco, está entendendo? Todas essas coisas são substâncias. Por exemplo, metal, massa corrida, são substâncias que podem acarretar aí, sem dúvida, problemas para a saúde do seu pássaro. Óxido, por exemplo, zinco, são substâncias tóxicas. E o pássaro está ali, escavando com o bico, escavando com o bico. Isso aí é muito importante a gente ficar ligado para não dar problemas de saúde nos nossos trinca-ferros. Pode parecer um hábito simples, pode parecer um hábito sem nenhum perigo, mas é um dos mais perigosos para a saúde dos nossos pássaros. E é muito mais sério do que a gente pensa. Você sabe por quê? Porque vocês prestem bastante atenção. Ó, a ingestão de óxido e zinco pode acarretar problemas de saúde e intoxicação para o seu pássaro, chegando a afetar os rins. Eu falo com a galera aqui no canal, sempre uma coisa. Você vai fazer o manejo do seu pássaro? Legal. Você vai fazer a manutenção dele? Top. Mas presta atenção no local que você está colocando. Vê se a parede não é uma parede muito suja. Vê se a parede não é uma parede descascada. Vê se ele não está enfiando o bico na parede para poder ficar comendo a areia que sai da parede. Tem amigos que acham isso bonito. Tem amigos que acham que isso aí não tem nada a ver. Mas eu posso dizer para vocês que para a saúde do seu pássaro, esse tipo de comportamento de ficar bicando a parede pode ser perigoso para a saúde dele. E ocasionar problemas sérios que vão afetar. Porque como eu disse para você, toda a parede da casa é feita com substâncias químicas. Massa corrida, óxido, zinco, metal e às vezes o pássaro está bicando naquele local. Lembre-se, metal e zinco podem sim intoxicar o seu pássaro e acabar atacando os rins do próprio pássaro. Isso aí vai aumentar o tamanho do problema. A ingestão, a ingestão desses materiais na parede pode destruir o seu pássaro de uma vez por toda. A ingestão do cálcio proveniente do rejunte ou do reboco pode levar as aves a ter problemas renais. Talvez seu pássaro está na falta de cálcio e ele está buscando ali na parede. Entendeu? Às vezes é o que eu falo, às vezes você está olhando, está vendo, mas você não está entendendo e nem está manjando o que tem que fazer. Preste bastante atenção no que seu pássaro está fazendo para que isso não ocasione o fim da vida dele. Seu pássaro está bicando a parede, isso não é normal. Alguma coisa está faltando. Então falta um osso de baleia, falta uma casca de ovo de galinha, entendeu? Você tem o próprio caldemix, que eu dou duas gotinhas, né? Dava duas gotinhas durante sete dias. Depois que eu passei a usar ração no trópica, o cálcio já está embutido na própria ração. E isso aí eu tive muito mais certeza a partir do momento que todos os meus pássaros nunca mais tiveram esse comportamento. Eu boto em qualquer parede e eles não ficam bicando parede, nem procurando nada, porque eles estão com o organismo organizados. Obrigado a todos que estão aí do outro lado e tomem cuidado para que isso não atrapalhe a alegria e a felicidade do seu pássaro. Paciência é tudo.